Quais são as opções que uma pessoa que sofre de obesidade hoje tem para poder se tratar? Da menos invasiva até a tese invasiva, porque não tem invasivo, né? São os modelos de tratamento, né? Ou são os tipos de tratamento da obesidade. Isso, exatamente. Basicamente são três, pessoal. Nós só vamos ter três opções de tratamento da obesidade. O tratamento clínico medicamentoso, muito bem executado pelos endócrinos. Hoje tem a área da nutrologia que faz muito bem. O tratamento endoscópico, aí nós estamos falando de balão intragássico, de endossutura, de balões ajustáveis, de argônio. Gastroplastia endoscópica e endossutura. E agora tem uma novidade bem legal que está vindo aí o balão deglutível, né? O balão deglutível, que é um balão absorvível. A grande vantagem é que você não vai ter o processo endoscópico durante o processo de implante e retirada do balão. E, num outro extremo, então, do menos invasivo para o mais invasivo, eu tenho um tratamento clínico medicamentoso, no meio eu tenho um tratamento endoscópico e lá na ponta eu vou ter o tratamento cirúrgico. Resumindo, cara, quanto menos invasivo é o meu tratamento, menos potente ele é também. Quanto mais invasivo é o meu tratamento, mais potente ele é. Doutor, como assim potente? Vamos lá, vamos explicar essa palavra em obesidade. Quando você procura um médico e você vai lá com ele e você fala, ah, doutor, aqui pelo meu cálculo e tal, pela minha saúde, eu preciso perder 15 quilos. Se ele é um médico especialista em obesidade, esses 15 quilos para ele, automaticamente, vão ser transformados em porcentagem de corpo que representa esses 15 quilos. Por exemplo, eu tenho 78 quilos, 15 quilos, vamos facilitar a conta, eu tenho 100 quilos, 15 quilos, para mim seria 15%. Então, automaticamente, eu tenho que buscar um método que me dê 15% de perda de peso. Isso é potência de perda de peso. Então, no tratamento clínico, isso vai oscilar de 5 a 15, 20% nos melhores resultados. No tratamento endoscópico, eu vou ter potências que vão girar de 10 a 25%, tem balões aí, a endossutura pode chegar a 22, 24% de perda de peso. E eu tenho, na outro extrema, a cirurgia bariátrica, que já começa com potências a partir de 25%, 30%, e vai até 60%. A técnica mais agressiva perde-se 60% do peso. Então, quando nós falamos em potência de tratamento de obesidade, nós falamos de potência em porcentagem. Certo. Então, eu avalio a potência do método de tratamento de duas formas. Potência de perda, é isso que eu acabei de falar. Mas eu tenho que avaliar a potência de manutenção. Porque imagina uma situação, Ricardo, eu fui buscar um tratamento final do ano, eu vou casar, eu preciso emagrecer. De algum jeito tem que emagrecer, eu não quero saber, eu quero o milagre, eu quero a fórmula, eu quero o remédio, eu quero a cirurgia, eu quero alguma coisa. Aí eu vi lá, de repente, um determinado colega, postando que ele tem um protocolo diferenciado, que com ele vai emagrecer, isso e aquilo, aquilo outro. Eu fui lá, tomei os remédios, aquela coisa toda, perdi 10 quilos. Daqui 3, 4 meses eu parei de tomar os remédios. Eu tive um efeito rebote. Um exemplo. Eu ganhei 15 quilos. Eu vou chegar no final do ano, no meu casamento, com 5 quilos a mais do que eu estava, quando eu achava que eu estava com problema. Então, as causas da obesidade entram também em sucessos em tratamento clínico. Então, isso nós estamos falando de potências de manutenção. Então, quando eu tenho um paciente de tratamento clínico, entre 5% e 15% vai conseguir manter uma perda de peso acima de 10%, 15% a longo prazo. Alguns podem falar, doutor, mas é pouco. Eu digo que é muito. Porque é difícil. Quem já perdeu aqui 5%, 10 quilinhos e lutou para manter, sabe do que eu estou falando. Exato. É muito difícil, você perde. Muita força psicológica. Agora, romper aquela barreira dos 10%, aquele primeiro efeito platô, passar disso e manter isso a longo prazo é muito difícil. Tanto que é um feito. Hoje, quando uma pessoa perde aí, fulano perdeu 50 quilos sem cirurgia, ele já vira uma notícia. Ele vai para o site da UOL, vai para o G1. E a pergunta que fica é até quando, né? Exato. Porque é muito difícil. É uma doença recidivante. A gente está tratando a vida inteira e a bariátrica também se recidiva. Aí, conforme eu vou aumentando a agressividade do método, eu também vou aumentando a potência de manutenção. Então, quando eu pego um tratamento endoscópico, eu ponho um balão e eu tiro, 40% mantém resultado, 60% não mantém. Então, eu já subi um pouco. Quando eu chego na cirurgia bariátrica, eu inverto as coisas. Aí, um paciente bariátrico. Nós não estamos falando daquele bariátrico que operou com aquele médico que faz tudo e também faz bariátrico. Nós não estamos falando daquele paciente bariátrico que fez leilão. Então, ele não quer uma cirurgia bariátrica, ele quer a cirurgia mais barata que ele achar. Seja onde for, com o risco que for, com a condição que for, da forma que for. Nós não estamos falando também daquele paciente bariátrico que não está em um ambiente de equipe multidisciplinar. Sim, que é desassistido. Que é desassistido. Nós estamos falando daquele paciente bariátrico que pesquisou, buscou uma equipe especializada, entrou no SAI da sociedade, viu que é especialista, segue os protocolos. Essas equipes, elas têm um índice de recidiva de peso, você misturando equipes boas, ruins, tudo no Brasil inteiro, que oscilam de 15% a 25%. Em média, 20%. Então, ou seja, aí eu tenho um paciente que ele tem 80% de chance de manter resultado a longo prazo. Diferente de ter apenas 20% de chance. Agora, isso são estágios, né? É como câncer. Se eu descubro uma verruga que é maligna, o meu tratamento é uma microcirurgia. Se essa verruga já invadiu a minha mão, é arrancar a minha mão. Se essa verruga já foi para o pulmão, para o cérebro, talvez o tratamento já seja paliativo. A obesidade é a mesma coisa. Quanto mais grave ela vai ficando, mais potente, mais invasivo vai ter os métodos.